E hoje venho aqui dar a minha opinião sobre mais uma leitura recentemente terminada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu hoje venho aqui com uma opinião de um livrinho, de uma série que eu já iniciei há algum tempo. Eu estou-vos aqui a falar de Amor e Enganos. Este é o terceiro volume da série Bridgerton, da Julia Quinn. Vocês sabem que eu gosto muito de romance de época e eu já estava muito empolgada para continuar esta série. E então, nada melhor do que o calor para nós termos também. Aqui uma história para nos aquecer um bocadinho o coração. E então, o que é que fala esta história? Nesta história nós vamos conhecer a Sophie. A Sophie é uma rapariga que, pelas circunstâncias da vida, já está um bocadinho cansada da vida que leva. Ela vive com a madrasta, para assim dizer, mas ela leva uma vida igualmente madrasta. Nomeadamente, a madrasta faz dela nem criada, mas más crava e tenta abusar um bocadinho da sorte que tem. E então, a Sophie sabe de um baile de máscaras, que é realizado pela família Bridgerton. E então, ela decide infiltrar-se, para assim dizer, nesse baile. O que é que acontece neste baile? A Sophie já tinha ouvido falar muito desta família e já estava também encantada, para assim dizer, pelo Benetit. Acho que é assim que se diz. Que é, nomeadamente, o irmão, o segundo mais bem. E então, é quando ela vai a este baile que o confronta. Eles, nomeadamente, dançam juntos e ficam encantados um com o outro. Como eu disse, é um baile de máscaras. E então, a nossa Sophie está de máscara. Ela, também, por ser filha elegítima de um conte, ela tem algum receio que essa paixão não possa ser correspondida ao nível dos sonhos dela. Nós estamos aqui a falar em 1817. Vocês sabem que, na altura, o privilégio e as classes sociais e os contes e viscondesas e não sei o quê, não se podiam misturar, para assim dizer, com criadas ou com filhos ilegítimos. E então, quando a Sophie tem este encantamento, ela fica tão apaixonada à primeira vista que decide-se afastar-se. O que é que acontece é que a Sophie leva o seu plano à avante, para fugir da madrasta e da vida que leva, e acaba-se, de certo modo, por se reencontrar com esta família. De repente, na história, passam-se dois anos. Dois anos em que a Sophie, além de fugir da madrasta, também foge do Bantid, porque ela já sabe que não se pode casar com ele, que não pode ter grandes sonhos de futuro com ele, mas o Bantid reconhece que há ali uma paixão e também leva dois anos também a encontrar, até haver um reencontro. Eles depois acabam por se conhecer melhor e acabam por conhecer alguns dos segredos deles, mas depois, o conhecimento não os levar àquilo que eles supostamente estavam à espera um do outro, eles acabam por separar-se. Após esta separação, o Bantid e a Sophie têm uma decisão a tomar. Se colocam em privilégio as classes sociais e também o título que a família Bridgerton tem, ou então o título, também de filha ilegítima, de um conte, os fará separar. Eu não posso-vos contar se isto, se eles vão ficar juntos ou não. Vocês, para isso, tinham que ler aqui este Amores e Enganos. O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Eu posso-vos dizer que nós, por vezes, estamos à espera de um livrinho mais cor-de-rosa, uma alfada de ar fresco, também para nós nos agarrarmos novamente à leitura. Este início foi muito fofinho. Nós temos aqui quase uma aparição do conte da Cinderela. A série Bridgerton tem nove livros. Este é o terceiro. Nós aqui já estamos a conhecer a história do Bantid, que é o segundo irmão mais velho, como já tinha referido. Mas a imagem que eu tinha deste irmão, relativamente ao que nós já tínhamos conhecido no primeiro e segundo volume, não foi de todos aquela imagem que nós estávamos à espera. Nós, nos outros livros, também conhecemos assim, muito superficialmente os outros irmãos. E eu não tinha de todo esta imagem de manipulador até do Bantid, como é muito referida nesta história. Nós, a certa altura, nós temos aqui o Bantid, que faz uma proposta à Sophie, tudo menos cavalheirisca, que é assim um adjetivo que eu acho que é muito forte nesta família. Essa família é muito simpática, tanto os irmãos como as irmãs. E causou-me aqui uma certa impressão de conhecer este irmão mais a fundo. De certo modo, eu senti alguma empatia aqui pela nossa Sophie. Obviamente que ninguém tem culpa de onde é que nasce, ou em que circunstância nasceu. E nós temos aqui uma Sophie que, de certo modo, está a pagar pelos erros dos pais. Uma das coisas que eu achei muito interessante neste livro, foi nomeadamente que, como estávamos a dizer, este é o terceiro volume desta série. E aqui, relativamente a alguns comportamentos, nós vemos a diferença crucial que há entre as classes sociais. E teve uma coisa que, por exemplo, gostou-me e deu-me alguma impressão. Ali no episódio que se passou, não posso dizer do que é. Mas, por exemplo, tem ali um membro da aristocracia, que supostamente era para ser preso, e só pelo seu título, assim não foi e ficou liberto. E isso causou-me alguma impressão. Porque se fosse um criado, ou uma pessoa de uma classe assim mais humilde, certamente tinha sido preso. Outra diferença também que eu achei neste livro, foi que a nossa Julia Quinn tem sempre um humor muito constante na sua escrita. E eu achei este humor menos patente neste livro. Por outro lado, também achei que, neste livro, a Julia Quinn tinha sido mais promenorizada relativamente a situações, por exemplo, íntimas e não sei o quê, que eu já tinha referido no passado, que causava-me, assim, alguma impressão. E eu também gostei disso. Mas gostaria também que fosse mais realçado o típico humor dela, que ela, tanto bem, sabe transparecer nas suas histórias. Neste terceiro volume, continuamos a ter também bastante presente o amor pela família e o amor mesmo pelo próximo e da forma como esta família se entrega ao amor e também a forma simpática que toda a família é e tão bem acolhedora entre todos. Deixa-me só referir aqui que esta foi uma leitura que, uma vez mais, eu gostei muito de ler. Para mim, este foi um livro igualmente encantador como os restantes. Eu acho que o que os restantes não tiveram, este teve e o que os outros tiveram, este não teve. Mas, de certa maneira, este terceiro volume eu achei muito equilibrado, dadas essas diferenças que eu acabei de referir com os livros anteriores. Vocês sabem que eu gosto imenso de romance de época. Este foi mais um livro encantador que eu gostei imenso de ler. E é um livro e uma série que eu recomendo a toda a gente que gosta, assim, de uma história mais levezinha, mas, de certa maneira, tenha bem presente a sua mensagem e aquilo que quer passar. Portanto, para quem ainda não leu, eu recomendo-te vivamente. Mas, vocês comecem, por favor, pelo primeiro volume desta série que é maravilhosa. E deixo-vos aqui a minha opinião. Eu espero que tenham gostado deste bocadinho. Aproveitem para me dizer nos comentários se já leram algum livro desta autora, se já leram esta série. Vocês sabem que eu gosto imenso de vos ouvir. Eu hoje fico por aqui, mas muito, muito em breve vou voltar. Até ao próximo vídeo!